O futuro já chegou. O que antes acostumávamos ver só em filmes e literaturas de ficção, agora faz parte do cotidiano. Máquinas inteligentes, equipamentos autossuficientes. A realidade do trabalho automático já existe e faz parte do nosso dia a dia. Sistemas que efetuam medições introduzem correções durante o processo de produção praticamente sem a intervenção do homem. É a era da utilização de máquinas que surge para substituir a mão de obra. A robótica é parte importante na automação, assim como as tecnologias de informação, os computadores e as telecomunicações. Falando de tecnologia, a gente tem novas profissões sendo criadas e são necessárias para isso. É claro que tem algumas profissões que são mais repetitivas, vão ser substituídas por máquinas, e que já vemos uma revolução, mas as novas profissões são promissoras. A gente está falando de profissões que nem existem ainda, que são profissões que nossos filhos, o pessoal que vai nascer nessa era, nessa década, vão ter novas informações, mais facilidade para criar e ela é promissora. O objetivo principal da automação é facilitar a vida das pessoas e aumentar a produtividade. Mas existe um outro lado, o que tira empregos e diminui os postos de trabalho. Diante dessa realidade, como é possível se manter no mercado? Novamente, falamos sobre se atualizar. Sempre se atualizar. Independente da profissão, seja ela técnica ou não técnica, ele deve se atualizar. É importante isso. A gente está passando por etapas em que a tecnologia é muito rápida, a evolução é muito rápida. Então, a formação e principalmente a atualização é muito importante. Hoje, quando vamos ao supermercado, à biblioteca, ao banco, encontramos a interferência do processo de automação. Ele é uma realidade presente em nosso dia a dia. A partir de agora, só os fortes sobreviverão. Ou nos reinventamos, ou, infelizmente, poderemos ser substituídos por um robô. O mundo de obra é fundamental para essas profissões e até para a nossa vivência atual de hoje. Nós falamos que a educação é primordial. Quando a gente tem uma qualificação, ainda mais no mercado de trabalho que a gente vive, ela é fundamental para que a gente possa crescer como indivíduo e também como profissional. A valorização da profissionalização da educação é muito importante. Novas profissões, novos pensamentos e a dedicação a isso com novas ferramentas também. A gente está falando de uma educação evolutiva, uma educação que a gente tem que aprender a reaprender. Legenda Adriana Zanotto